Pode soltar a coleira das cadelas, que hoje vai rolar só cachorrada Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de Sorocaba DJ Metralha, hey, moleca brabo, hey, moleca brabo, hey, moleca brabo, hey, moleca brabo Esse é o bonde das novinhas, a famosa Met vai Tu relaxa, você tá jogando pro meio e jogando pra trás Esse é o bonde das novinhas, a famosa Met vai Esse é o bonde das novinhas, a famosa Met vai Tu relaxa, você tá jogando pro meio e jogando pra trás Tu relaxa, você tá jogando pro meio e jogando pra trás Tu relaxa, você tá jogando pro meio e jogando pra trás Tu relaxa, você tá jogando pro meio e jogando pra trás Elas chegam na MD, elas já tá preparada Perdeu atenção, falou via safada, ela joga a chaleca pra frente na pala Bem novinha se envolver, hoje você vai sentar a noite toda Vai, joga a chalequinha moça, vã na rula, senta com o poço Mas ela senta travando pra tropa, tá cara da assurtação Pode soltar a coleira das cadela, que hoje vai rolar só cachorrada Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de Sorocaba DJ Metralha, moleca brabo Esse é o bonde das novinhas, a famosa Met vai Esse é o bonde das novinhas, a famosa Met vai Tu relaxa, você tá jogando pro meio e jogando pra trás Tu relaxa, você tá jogando pro meio e jogando pra trás Tu relaxa, você tá jogando pro meio e jogando pra trás Tu relaxa, você tá jogando pro meio e jogando pra trás Tu relaxa, você tá jogando pro meio e jogando pra trás Ela jogando pro meio e jogando pro meio e jogando pro meio e jogando pra trás Jogando a terequinha moça, na rula, senta com o poço Mas ela senta travando pra tropa, tá cara da assurtação As ela senta travando pra tropa, tá cara da assurtação As ela senta travando pra tropa, tá cara da assurtação Que detenção, vou na aviança, falta lá senta pra tropa, tá cara da assurtação As ela senta travando pra tropa, tá cara da assurtação As ela senta travando pra trás